Ainda tinha azeite no balcão, num vidro que todo cliente poderia compartilhar. Teve que ser retirado. O mesmo aconteceu com sachês de ketchup e maionese que também não podem ficar expostos para qualquer um colocar as mãos. Distâncias entre mesas foram medidas e sugestões para a retirada de algumas para ampliar o espaço foram feitas. São permitidas no máximo quatro pessoas por mesa e tirando a máscara só na hora de comer ou beber. A Vigilância Sanitária está fiscalizando os shoppings com atenção especial para as áreas de alimentação. Nesse self-service, os cuidados foram à risca, com várias opções. Nós disponibilizamos o álcool para o cliente fazer a higienização das mãos e deixamos a opção também das luvas. Ele higieniza as mãos, calça as luvas e aí ele poderia se servir. Fizemos também a higienização dos pratos, dupla, uma dentro da cozinha e a outra aqui na frente do cliente. O ar condicionado também foi verificado. Como é um ambiente fechado, ele precisa ter uma circulação de ar prevista no próprio protocolo que tenha uma renovação de todo o ar sete vezes por hora. Os fiscais também visitaram outras lojas do shopping para verificar principalmente se a quantidade de clientes por estabelecimento estava sendo respeitada. Na própria vitrine da loja já tem um número, no caso dessa daqui é seis. Outra coisa que foi verificada foi relacionada ao uso das máscaras, tanto para clientes quanto para os funcionários. E por enquanto, segundo a fiscalização, nenhuma notificação foi feita para nenhum dos estabelecimentos desse shopping. Nessa primeira fiscalização, estão sendo priorizadas as orientações ao invés das multas. Tudo que for encontrado fora das normas vai ser relatado à direção do shopping. A gente vai encaminhar então um documento à direção do shopping com essas questões que foram identificadas, pedir o cumprimento, dar um prazo e depois retornarmos para ver se todas foram cumpridas. A Secretaria de Planejamento também fez um balanço geral do cumprimento das normas no comércio de Goiânia. As pessoas estão, de fato, trabalhando para cumprir os protocolos. Isso é o mais relevante nesse momento. Nós sabemos que a pandemia pode ser controlada através do uso desses protocolos, de atendimento desses protocolos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento.